Bom dia, família! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, sou a professora Paula, lá do Sem Maria José. Como vocês passaram o final de semana? Espero que vocês tenham passado muito bem o final de semana, não é mesmo? Então, hoje a professora trouxe três músicas bem bacanas pra gente poder cantar, tá bom? Imitar e imaginar, que eu espero que vocês gostem. A primeira se chama Florzinha do Meu Jardim. Olha que cheirinho de flor gostoso. Então, vamos lá? Florzinha do Meu Jardim Abriu assim, assim Dançou e balanceou Virou perfume de jasmin Florzinha do Meu Jardim Abriu assim, assim Dançou e balanceou Virou perfume de jasmin Ai, 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 ai A florzinha do jardim Que coisa que eu amo A florzinha do meu jardim Abriu assim, assim Dançou e balanceou Virou perfume de jasmin A florzinha do meu jardim Abriu assim, assim Dançou e balanceou Virou perfume de jasmin Ai, 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 ai Que saudade que eu sinto Da florzinha do jardim Ai, 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 que saudade que eu sinto da florzinha do jardim E essa foi a nossa música da florzinha, que saudade da florzinha do jardim Agora a gente vai cantar uma música que a gente tem que prestar atenção pra poder imitar ela Olha lá Uma chaleira Uma chaleira Uma colherinha Uma colherinha Um colherão Um colherão Um prato raso Um prato fundo Um garfinho Um garfinho Um facão Um açucareiro Um açucareiro Uma panela Que faz feijão Fufu Oh, 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 oh fundo, é um garfinho um saleiro que faz feijão vira, vira, vira virou vira, vira, virou a caneca a chaleira o colherão um prato fundo um chaleiro açucareiro que faz feijão vira, vira, virou vira, vira, virou vira, vira, virou uma caneca então agora a gente vai para a nossa terceira música que fala do Boto cor de rosa vamos lá? vamos lá Boto 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 é o Boto cor de rosa Boto Boto O boto é o boto cor de rosa O boto é belo, simpático e gentil E inteligente é o príncipe do rio E a tartaruga fica valiosa quando chega O boto cor de rosa O boto, o boto é o boto cor de rosa O boto, o boto é o boto cor de rosa E essa foi a nossa música do boto cor de rosa Muito gentil, muito simpático O príncipe do rio Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, crianças Um grande beijo